Você é do tipo que adora sistemas e aparelhos modernos? Se o seu sonho é ter uma casa automatizada, a Eco Show 15 da Amazon pode ser uma boa ideia. É por isso que no vídeo de hoje, nós do Review Custo-Benefício, vamos te contar tudo para saber se vale ou não vale a pena para o seu perfil e necessidades. Ah, e vale lembrar que os links seguros de compra estão disponíveis aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curtir o conteúdo, peço que se inscreva no canal. É gratuito e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso os dados, então bora para o Review! Para começar, nós vamos te explicar que o Eco Show 15 é uma caixa de som inteligente que vem com a Alexa integrada em uma tela de 15,6 polegadas. Pelo display, você assiste a vários conteúdos digitais. Na frente, temos a câmera frontal e atrás a entrada para a fonte de energia, o encaixe do suporte de parede e os alto-falantes. Ao lado, fica a tampa embutida para a câmera, o botão liga e desliga, o botão de microfone e a opção de aumentar e diminuir o volume. Com o Eco Show 15, você pode assistir a diversos programas, séries, filmes e navegar pela internet. Também é possível sintonizar diversos canais e plataformas, como Netflix, Globoplay, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, Star Plus e outros. Mas, lembre-se que esses serviços estão sujeitos a cobranças de taxas de assinaturas e que o Eco Show 15 não garante a transmissão gratuita, ok? Os melhores locais para se colocar é na cozinha, quartos das crianças ou sala, por exemplo. Ela não é um objeto pequeno e chama bastante atenção, além de ser muito bonita com um design bem pensado. Os áudios são bons e dão conta do recado em ambientes pequenos e médios. Para acabar com a desorganização dos membros da sua família, você pode organizar agendas e notas pessoais. E ainda pode compartilhar diversas informações, como lembretes, dicas e assuntos mais importantes para o dia a dia da sua casa. Para não ter confusão com ninguém de casa, cada um pode criar um perfil pessoal e acessar as informações por comando de voz ou facial. Tudo simples, fácil e sem complicações. Ah, e a privacidade está em primeiro lugar. O aparelho conta com a proteção da Amazon, que promete não deixar que seus dados pessoais vazem ou sejam expostos de maneira inadequada. Esse modelo, diferente da Echo Show 10, vem com controle, e ele serve para você entrar nos conteúdos, mas não pode ser usado para controlar os apps ou demais serviços no Echo Show 15. E o display pode ser instalado em paredes nas formas horizontal, vertical ou em suportes indicados para sua sustentação. Para funcionar, basta existir uma conexão de Wi-Fi e plugar em uma tomada elétrica. Pronto, você terá um mundo de novidades à sua disposição. Mas, é importante destacar que se a sua internet for fraca, isso é, não tiver uma boa qualidade, muito provavelmente ele vai travar. Se você não curte mais fazer anotações naqueles bloquinhos de antigamente, pode adotar um estilo totalmente inovador para organizar as suas tarefas. O Echo Show 15 possui aplicativos de calendários, blocos de notas e uma agenda totalmente virtual para você anotar os seus compromissos mais importantes ou do dia a dia. Além disso, você pode personalizar os seus conteúdos e acessar dicas de alimentação, saúde, diversão e entretenimento. Você ainda pode utilizar a Alexa enquanto cozinha e tirar suas principais dúvidas, como, por exemplo, previsão do tempo para vários dias, localização de conteúdos de TV ou de aplicativos, configurações, informações da Fire TV e muito mais. Atualmente, é possível conectar lâmpadas compatíveis, interruptores, plugues e outros dispositivos. Tudo pode ser acessado pelo comando de voz, por telas interativas em um computador ou no celular. E você ainda pode contar com o sistema Picture-in-Picture e compartilhar mais de uma tela. Um exemplo, confira o quarto do seu bebê enquanto assiste a um programa de TV. Ou então, peça para a Alexa ligar a TV, o ar-condicionado ou desligar o som. O Echo Show 15 foi desenvolvido com o pensamento de proteger o ecossistema. Seus componentes de produção são totalmente reciclados em 35% de plástico reaproveitável, 99% de alumínio recomposto e 50% de reaproveitamento no adaptador da tomada. A embalagem dele é composta por 97% de fibra de madeira procedente da gestão responsável de florestas e fontes recicladas. E tem um detalhe bacana que temos que lembrar. Enquanto você não estiver usando o Echo Show 15, ele entra no modo economia de energia. Todo esse cuidado para você não tomar nenhum susto com a conta de luz. Mas, depois de todas essas informações, o seu preço médio é de R$ 1.800 na loja da Amazon. Mas é possível pesquisar e, de repente, encontrar um valor mais em conta. A grande novidade fica por conta da tela de 15,6 polegadas sensível ao toque, câmera integrada e a Alexa para fazer tudo o que você disser a ela. Tudo isso pode trazer benefícios, mas dependerá da sua familiaridade com os recursos. Ou até mesmo para ter uma distração leve enquanto lava a louça, arruma a cozinha, passa uma roupa ou durante a faxina da casa. Enfim, o Echo Show 15 é mais do que ter 1.001 utilidades. E se você é do tipo que aboliu totalmente os rascunhos de papel, bilhetes e bloquinhos da sua vida, os calendários do Echo Show são uma aposta e tanto para organizar as tarefas. Deu pra perceber que ele vai te ajudar no dia a dia, né? Então nos conte aqui embaixo nos comentários. Você acha que vale o investimento? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho